As imagens de câmeras de segurança mostram quando a mulher sai com o filho do mercado. Os dois assaltantes observam quando a mãe e a criança atravessam a rua. A imagem não mostra, mas a mulher é rendida antes de chegar no carro dela. Logo em seguida, os homens aparecem correndo e a vítima volta para a calçada do mercado e cai baleada no chão. Andréia Rodrigues Santana, de 42 anos, levou um tiro no quadril. Durante a tentativa de assalto, quando os dois homens armados mandaram que ela entregasse a bolsa, o celular e a chave do carro, ela se assustou e tentou correr. Ela assustou, na abordagem ela assustou e a reação dela foi tentar correr. Aí foi onde ela disparou o tiro, afetando o quadril dela. O filho da Andréia, de 10 anos, viu a mãe ser baleada. Assustado, o menino conta como tudo aconteceu. A gente ia saindo do supermercado e os caras estavam passando na porta, tinha pé, aí a gente foi olhar para o carro, guardar as compras e ir embora para a casa. Aí quando ele viu, os dois viu, né, que a gente ia embora no carro, aí os dois deu, assim, chavei na cabeça da opção de assaltar. O que eles falaram? Eles falaram para dar tudo, a chave do carro, o celular e tudo. E aí? Aí minha mãe ficou abaforada e eu estava atrás do carro do outro lado, aí minha mãe ficou abaforada e saiu correndo para o outro lado da rua. Aí foi nisso que ela recebeu um tiro. Você ouviu o disparo? Como é que foi? Sim, ouviu o disparo. No momento eu achei que fosse uma bombinha. Ela ficou me chamando assim, pelo meu nome, gritando. Aí foi nisso que eu saí de trás do carro e fui até ela. Aí eu vi que ela recebeu uma pala. Aí foi nisso que eu entendi que não era uma bombinha, era uma arma mesmo. Você ficou assustado? Fiquei muito. Depois do disparo, os dois assaltantes fugiram do local, mas foram encontrados pela polícia logo depois. A viatura foi acionada muito rapidamente. Aí a equipe que chegou, pegou eles 500, 600 metros de distância desse local. Eles atiraram contra a equipe, acertaram até um tiro na viatura. A equipe, felizmente, pelo treinamento, conseguiu revidar e alvejou os dois. Os dois foram socorridos no local, mas morreram lá. A Andreia foi socorrida e levada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para o UGOL. E passa bem.